Fala galera, Sam aqui com vocês e bem vindos ao Animalia Survivor Esse aqui não vai ser uma série em nada, tá galera? Esse aqui só pra apresentar pra vocês um jogo brasileiro, tá? É um jogo brasileiro que é de sobrevivência online Online tipo The Isle, mais conhecido como The Isle Quem conhece The Isle, que é um jogo de sobrevivência de dinossauro Que você pega uma classe, um dinossauro herbívoro ou carnívoro Ou você é carna, ou você é crocodilo, ou você é estego, ou você é raptor Aí vai lutando contra outros players e tem que sobreviver, tem que tomar, beber água Tem que comer, tem que crescer e aí assim vai Essa aqui é a mesma coisa, só que com o mundo de animais aí da África Tem rino, tem leão, tem leopardo, tem... Vou mostrar pra vocês já já, galera Ele tem modo multiplayer e tem um modo solo Como eu vou mostrar pra vocês só Eu não vou entrar no multiplayer porque eu vou ter que ir lutando e tal Botou a LAN, aqui tem o mapa por enquanto Só esse mapa, tá? Existente E let's go! Então não se esqueça de deixar aquele likezão Compartilhamento E vamos que vamos E lembrando que eu faço lives todos os dias no Facebook O link tá na descrição Vamos só procurar Sam Family No Facebook você me acha É nóis? Então vamos lá, galera Começo A gente pode... Eu devo estar com o leãozinho Ó Eu vou me matar aí, galera, pra vocês verem Respawn Respawn Aí eu vou mostrar todas as classes que tem aqui nesse jogo, tá, galera? Falando nesse jogo, eu tô fazendo em live, tá? O jogo online em live Aí você tem como escolher O leão, lion, lion, baby, lion, juve Baby, geralmente baby no online E quando a fêmea fica grávida Porque tem como fazer A fêmea fica grávida Aí você vira um baby do leão Esse aqui você não vai conseguir escolher no online Só se você decidir virar um baby de algum casal Você pode começar com o juve No online você começa com o juve Mas aqui a gente pode escolher o leão maiorzão Tem o leopardo Ó, leopardo baby também, mesma coisa Tem o... Como que chama? Urubu E tem a águia Esse aqui no online eu não vi, galera Nem urubu, nem águia O que eu vi nos carnívoros É o leão e o leopardo Fechou? Herbívoros Temos a zebra Vai levar uma surra, né? Se for de zebra Pipopótamo A gazela A gazela também Só serve pra ser comida Tem elefante Elefante e o brabo Elefante e o brabo, galera Esse aí é... É o brabo do... Tem o búfalo É o búfalo Mas nunca vi ninguém com búfalo, tá? Tem o rino Rino celante Aqui Esse aqui também é um hit kill Hit kill no leão E... O que que é isso? Eu não sei nem o que que... Ah, tá Esse aqui é a... Gnu O Gnu, galera Gnu é bom Aguenta umas pancadas de leão Mas, né? Também Ninguém vai querer escolher esse aqui Só se tiver em grupo aí Você quer se divertir Enfim Vamos começar com o leão E mostrar pra vocês mais ou menos Como que é Carnívoro Lion Vamos de... Juve Juve Leão juve A cor vai ser essa E... Região zero A região perto do... Da... Da pedra do leão Que a gente chama, tá, galera? Olha lá, olha lá A pedra do leão Vou esconder o chat aqui Eu vou mostrar pra vocês Vocês estão vendo Na direita tem a água Tem comida Tem estamina E tem vida Ok? O que que temos aqui? Temos, ó Se você aperta insert Ele vai te mostrar aqui As características aí Como que você está E vai desbloquear os pontos Pra aumentar A vida, estamina Comida, água Ataque Armor Eu não sei equilibrar isso ainda, galera Aqui na esquerda Vocês podem ver o growth Que seria o crescimento Tá 0.01 Ou seja, a gente tá 1% Aí vai subindo Até chegar 1% Aí você vai poder crescer Pro juve É pro... Pro... Adolescente E depois virar Um adulto Leão adulto Temos a super corrida A super corrida aqui Esse aqui torno offline, tá, galera? Só pra mostrar pra vocês Mais ou menos Como que é Pra apresentar o jogo pra vocês Se quiserem ver No online Como eu falei pra vocês Tô fazendo lives no Facebook Jogando ele online Com os amigos A gente se diverte pra caramba Tem um... A gente monta uns grupos aí E... E rolar umas tretas aí É muito divertido, galera É divertido Por enquanto Não tá bem avançado Eles tão atualizando Todo dia Tá adicionando coisas Equilibrando... Equilibrando a... Os animais Porque às vezes tem um animal Muito forte em alguma coisa Outro fraco Aí eles tão equilibrando Mudaram um pouquinho os gráficos Arrumaram esses gráficos Tava tudo horroroso Mas... Agora tá muito mais bonito Vamos ao time pequeno Time indie A ideia é boa Acho que os caras Devem ter jogado The Easley The Isle E gostaram da ideia E fizeram isso Com animais da selva Chove de vez em quando Tem água em alguns lugares Outros lugares não tem água A gente pode ficar, ó Farejando aqui, ó Como apertando o que? Vai farejar? Por que não tá farejando aí, irmão? Era pra mostrar os meus passos Se eu cagar aqui Deveria mostrar, ó Tá verde aqui, ó Tá vendo aí, ó Os passos verdes aqui Quando tiver água, ó A água tá azul ali, ó A gente pode ir ali E vamos ver E a água acaba, tá, galera? Ou seja Tem uns lugares que Ficam bem bolados Todo mundo quer ir lá Pra tomar água Não morrer de sede Aí a fome Que é meio complicada No online, como tem vários jogadores Os NPCs Tem poucos NPCs É que Aqui você vai Tudo o NPC, tá, galera? Esses aqui Esses leões aqui Ó Como a gente tá na pedra do leão aqui São É Esses aqui são Esses aqui São NPCs, tá? Eu posso atacar Eles vão me atacar de volta Mas Não vou atacar Porque Não sou Não sou caribal Aí eu vou mostrar pra vocês Onde que a gente pode arrumar comida Bom A gente veio aqui Tomar uma aguinha aqui, ó Ó Ele vai enchendo água Já tô cheio de água A água tá cheia Então, vamos lá É Ele tem visão Opa Peraí, galera Que coisa, hein Streamer profissional Youtuber profissional Campainha no meio Ah Tem visão noturna Mas eu nunca vi esse jogo ficar de noite Tá, galera? Eu vi chuva Eu vi Ó, visão Night Vision, ó Ó Liguei o Night Vision Ó, a caverninha aqui Vocês podem ver, ó Como tá escuro Mas Night Vision já vai ficar tudo claro É maneiro, galera É maneiro, tá É maneiro Não é Uau Eu não vou sair desse jogo É divertido Você pode passar algumas horas aí Jogando com seus amigos Se Conseguir se divertir pra caramba Temos super velocidade Ó Ele corre pra caramba Ó Vocês vão ver, ó Ele corre pra caramba E corre normal Esse aqui na hora de caçar algum bicho aí, ó Ele corre pra caramba Eu vou levar pra vocês verem Os NPCs aí Herbívoros, tá Vou levar pra você pra lá Pra vocês verem Eu já encontrei Já encontrei Zebra Já encontrei Leopardo Já encontrei Gnu É... Elefante eu não vi Nos NPCs, tá Quando você jogava lá Não vi elefante Ou Talvez Eu não cheguei no lugar deles Porque o mapa é muito grande E andar assim Fica andando aí Acaba a stamina Acaba... Enfim Depende do servidor, galera Que você vai jogar O growth O crescimento Crescimento O crescimento Ele vai variando, tá Quando você vai entrar no servidor Vou mostrar pra vocês Depois pra vocês entenderem Tem a versão do servidor Quantos jogadores tem E o growth O growth é a velocidade Que você vai crescer Aqui no meu Não tem como configurar nada Então tá 1.0 Ou seja Aqui ó Tá vendo? Tô 10% de crescimento Eu sei que vai demorar um pouquinho Tem servidores que tão 1.5 Tem servidores que são 5 Aí do Brasil Que a gente joga O mais famoso do Brasil É... Eu vou mostrar pra vocês Depois o nome Pra... Pra se quiserem comprar O jogo tá 35 reais Na Steam E os caras parecem que tão Tão investindo no jogo Tá, galera? Tão investindo Tão recrutando também Pessoas aí pra ajudar No desenvolvimento Então se você quiser Entra lá no Discord deles também Se você manja de Fazer jogos Programação Essas coisas aí Entra no... Não tô recebendo nada Tá, galera? Eu fiz esse vídeo Porque eu curti o jogo Eu gosto de... De ver jogo brasileiro Crescer e... E ficar bem Bom, eu vou lá direto Ó Daqui nessa direção, galera No N Saindo da pedra do... Do leão ali, ó No N direto A gente chega na região Onde tem os guinus Chegando, eu volto Ó, por exemplo Eu cansei agora Eu posso deitar, ó Ele senta Quando é adulto Ele não senta mais Ele só deita Preguiçoso, hein? Ó, ele deita completamente Ó Ó, menininho Menininho tá lá Menininho dormindo Aí chega o leopardo Já, né? Rasga no meio Eu não vou... Eu vou mostrar pra vocês Como é que é a treta Mas eu geralmente evito Tretar, galera Porque Só gazelinha Gazela que não... Não revida Tem umas gazelas por aí Que a gente pode achar NPC Pra comer Até no online, tá? A gente pode achar Muitas gazelas Pra... Pra... Mas no online Como tem muitos jogadores É muito raro Se você for na... Assim... Na sorte de achar Ontem eu tava jogando E entrei Na hora que eu entrei Passou uma gazela Na minha frente E já comi Consegui crescer meu leão E acabei caindo lá Eu caí lá da pedra É que é... Assim, galera Ele... 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 Ó Tão vendo? Ó Eu tô tentando virar pra esquerda Só que ele vai pra frente É difícil... É difícil... Ele não vai... É difícil Dirigir Dirigir É difícil andar com o leão Aí ele tava em cima da pedra Eu fui fazer esquerda E ele não deu muita esquerda E... Chuuu Caí da pedra E acabei morrendo Tava já um leão... Tava já com porcentagem alta Pra chegar leão adulto Eu nunca cheguei leão adulto Tá? Eu nunca cheguei leão adulto Porque é muito difícil Ou você morre de fome Ou você morre caindo Ou morre na treta Ó Esse aqui nem pensar Ataca agora Tá, galera? Nem pensar Esse aqui é o Gnu Ó Ele não ataca O NPC não ataca Se você não atacar Ele não vai mexer contigo Ó Eles vão mexer Ó Tem uns pequenininhos Aí você se acha esperto Ah, eu sou um leãozinho Eu posso atacar Morre Ele vai te matar Eu já vou mostrar pra vocês, cara Então, aqui É a região onde tem os Gnu Lá mais pra esquerda Tem a região dos Leopardos Que eu não vou mostrar tudo pra você Quem quiser conhecer aí É só entrar na minha live Ou comprar o jogo E jogar E conhecer pessoalmente Esse aqui é mais pra treinar, galera Esse aqui é mais pra treinar Pra conhecer o jogo Ou depois tu vai no online Que é muito mais divertido Eu não vou Eu falo pra vocês Que eu não vou entrar online Porque eu não ia conseguir Mostrar pra vocês A treta lá É, rola muita treta Rola Beleza Tomei uma aguinha Acho que eu mostrei pra vocês Ó Eu vou tentar atacar Pra vocês verem Como que é a treta Como que é a luta Aí depois eu vou puxar Um leão adulto Pra ver também como que fica Ó Eu vou atacar Esse vagabundo aqui Ele vai me atacar Ele vai revidar Não vai parar não Aí você segura o alt Pra dar ré Vocês tão vendo Aqui tá com dois de dano Dois de dano ali Ó Vai ficar sangrando Durante Durante Quarenta segundos Cada um Desses aí É quarenta segundos Morreu Morreu Eu consegui matar Porque ele bugou lá E eu não tava me batendo Mas se não Mas se não Ó Aí já come a carne Já vai encher Na barriguinha Não descobri Até agora Se matando o NPC Vai aumentar muito O seu growth O crescimento Os pontos lá Aí Tá vendo Ó Mais um de quarenta segundos Morrendo Se eu tiver Com muita vida Aí você pode carregar a carne Vamos lá Carrega aí Ó Você pode pegar um pedaço Largar Pegar outro pedaço Esse geralmente A gente faz Quando Tem um Quando a gente come Ele não fica com fome Aí carrega E vai embora Ó Fechou? Já mostrei tudo pra vocês Quando eu é criança Ó Crescimento Ó Eu devo ter ganhado pontos Aqui ó Nove pontos Aí eu vou distribuindo Por exemplo É bom pegar Um pequenininho Porque ele vai crescer Melhor pegar bebezinho Se você conseguir nascer De um casal Aí é ponto pra caramba Pra você gastar E virar O bichão do servidor Tá? Fica a dica Fica a dica Tentar achar um casalzinho Mesmo se você tiver adulto aí Pede Ó Eu quero Quero virar Fioti Bom Tem que achar um guino Um guino grandão Guino grandão aqui Pra ele me matar rapidinho Ou não Vou dar um respaldo Aí eu vou pegar O leão adulto Pra vocês verem Como que é bravo Aí Lion Vai mesmo Aí eu vou pegar Esse marronzinho Região zero Ó Ó Ele tem uns gritinhos aí Cara Esse aqui é pra afastar Três Três Sai daqui Sai daqui Bora E aí ele tem o F Pra começar Ó Casalamento com uma fêmea Se tiver uma fêmea Ela aceitar E GG Olha os corações saindo Eu vou lá de novo No Vou lá de novo Pra mostrar pra vocês Como que é o ataque do leão Aí o mais Se quiserem ver mais Vem na live Ou Comprar o jogo aí E GG É um jogo divertido Galera Eu acho que tem futuro Eu acho Tá Tô tentando confiar Ó Essa corrida que tô fazendo É a do V Ó Ele tem corrida normal Tá Corrida normal Aí tem do V Ó Aí ele corre mesmo Aí ele tem esse ataque Tipo agarrar Ele tem a mordida normal Aí eu vou chegar aqui O meu cadáver Deve estar por aí Ó Vou tentar a parede aqui Ó Tá vendo Esse vermelho É o meu corpito Esse é vermelho É o meu corpito Fica fazendo barulho De moscas galera Ó Esse é o meu corpito Aqui Aí ó Onde eu morri Só pra vocês verem A diferença do tamanho Eu quero pegar Um guino grandão Ó Ó Ó Ó Ele vai correndo atrás Ele corre atrás Tá galera Você não vai atacar E acha que tu vai escapar Ele vai correndo atrás De você Ele é brabo Tá Então é melhor Então é melhor se posicionar Já Segura o alt E dá a rézinha aqui Pronto Aí ele me deu 4 de dano Vocês vão ver aí Ó Vou ficar 160 segundos Sangrando Não tô com fome Mas aí posso pegar um pedaço Aqui É isso galera Espero que vocês tenham gostado Se quiser ver mais Lives todos os dias Lá no Face Tô fazendo aí Lá pela tarde Eu tô jogando Animalia Survival O jogo tem futuro Também se quiserem ver mais Aqui eu posso trazer Um corte aí Das lives Que eu faço lá Trazer pra vocês Um grande abraço Deixa aquele likezão brabo E seja feliz Aí eu esqueci de mostrar pra vocês Seja feliz do caramba Calma aí galera Multiplayer Aqui ó Seja feliz do caramba Aqui galera Ó Cês tão vendo Ó Esse aqui que a gente joga muito Ó Animalia Brasil Realismo Oficial Esse aqui que a gente tá Todo mundo tá jogando O streamer Todo mundo Aí aqui você pode ver a versão Ó 1.4.6.2 O ping é mentira Tá Nada a ver O ping ele fala Que é assim Mas não é Aí o grosso tá 1.5.5 100 Cê tá louco South America Official Animalia Server 100 Você vai ir pra PVP irmão Aí tem esse aqui 5.0 Test level Aí aquele mapa Desert Deserte É galera Que desert é esse Calma aí Eu vou entrar só pra ver galera Será que eu consigo Que deserto É É Não vai O que é que não vai Quero ver esse deserto aí Cara Que deserto é esse galera Deserto Sendo bom Quanto eu consegui Deu entrar por quê Galera É a versão que tá diferente A minha 1.4.6.2 Aí a versão Você pode ver Ah tá Tá até desatualizado 1.1 Aqui Eu tô No 1.4.2 Posso tentar voltar Na versão E entrar no deserto Porque eu fiquei curioso Pra saber o deserto Calma aí galera É Então Não deu galera Pra voltar na versão Não tem como voltar Pra 1.4.1 6.1 Então É isso Servidor que a gente Tá jogando galera O ping ó Tá Já melhorou o ping 60 ó 69 Nunca Esse aqui nunca entrei Porque o grow Tem 1.0 Já é bolado Online Mas 5 Eu acho Já é muito apelão Galera Se gostou Deixa aquele likezão Grande abraço A gente se vê por aí Abraço Seja feliz Don't stop